O que é o dia do amigo? Nós afastamos e eu queria saber o que você vai fazer amanhã, no dia do amigo. Então vocês brigaram? É, pois é. Então você tá livre e veio aqui saber o que eu vou fazer amanhã no dia do amigo? Ah. A Ana briga contigo e tu acha que eu vou estar disponível? Por que você acha que foi ela que brigou comigo? Esquece, segundo é isso. Não esquece, eu não vou ser a segunda opção, sua boba. Além disso, já tenho um compromisso para amanhã, uma festa. Ah, que legal, eu também. Tô nem aí, o problema é teu. Te vejo lá. Não, eu te vejo lá. Talvez a gente conheça outras pessoas. Se não for sobre o nome Castro, já pode ser. Espera! Você não tá vendo que eu tô querendo estudar? Isso deveria me fazer ir embora? Você já não falou o suficiente? Me deixa explicar, me escuta, Bruna. Não é só porque eu e a Ana brigamos que eu vim falar com você. O motivo pelo qual nós brigamos é que eu sempre gostei mais de você. E eu percebi que ela tava tentando que eu escolhesse entre vocês duas. Isso não é coisa que amigas fazem. E eu tô me. E eu tô me. Eu tô me. Por isso também é uma coisa que eu acho que faz. E eu tô me. Eu tô me. Obrigado.